E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trarei aqui pra vocês como seriam usagens de BNES se fossem titãs de Attack on Titans. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, todo esse vídeo aqui foi roteirizado e as ilustrações foram feitas pelo meu animador Lagarto Gelado. Pra quem não sabe, ele tem um canal no YouTube, se você não conhece, eu vou deixar o link aí na descrição e também no izinho aqui do lado. E o Anima Takon Titans é um anime muito bom, eu assisti assim, não ele todo, mas eu assisti as duas primeiras temporadas e tudo mais. E eu vejo muitos comentários dele e é um anime muito bom, se você não viu, eu recomendo, viu? Que ele é muito da hora. Mas vamos lá, começando aqui com a história, como é que seria assim o BNES nessa dimensão, nessa realidade dele no Attack on Titans. Há 200 anos atrás, um garoto chamado Benjamin estava caminhando pela floresta à procura de frutas para comer. Depois de muito procurar as frutas, ele já encontrou, mas tinha um problema. As frutas estavam do lado dos territórios dos lobos, que estavam dormindo. Então ele tentou ao máximo pegá-las sem fazer barulhos, mas sem querer, Benjamin acaba quebrando um pequeno galho no chão e com isso acorda os lobos que estavam famintos. Benjamin tenta fugir dos lobos, mas eles eram muito rápidos. Até que ele vai para um canto mais sombrio da floresta com a ideia de despistá-los. Ao entrar na floresta, ele se depara com uma árvore enorme e tem a grande ideia de se esconder entrando nela. Ao entrar na árvore, ele acaba caindo em um lago bem fundo e sem perceber uma criatura estranha se aproxima dele e se une à sua coluna, o transformando num titã quente enorme de 20 metros. Depois que Benjamin se transforma no titã, ele percebe que não é mais o mesmo e vai até a casa de seu avô Maxwell, que fica perto da floresta, para contar a lua ocorrida. Chegando lá, ele vê a sua prima Gwendoline, que estava aprendendo a fazer uma fogueira junto de seu avô. Então, ele fala para eles tudo o que aconteceu na floresta. Logo de início, eles achavam que bem havia comido algum cogumelo, para falar essas coisas. Mas depois de Benjamin ter contado a eles tudo isso, logo em seguida, uns 500 metros da casa de Vomax, se houve em gritos. Bem, seus parentes resolvem ir lá checar o que aconteceu e acabam deparando com vários soldados de 2 metros de altura, destruindo uma pequena vila de pessoas muito pobres. Os soldados disseram que as pessoas da vila não haviam pago os aluguéis de proteção da vila, então eles não têm mais proteção e então os soldados começam a bater em todos os moradores da vila, deixando assim o Ben muito furioso. Logo então, o Ben pega uma faca e corre atrás dos soldados. Ben estava com tanta raiva dos soldados que, enquanto corria, sem querer, acaba se cortando com a faca, assim se transformando em 6 metros e com uma armadura que se assemelha a diamante. Começando a lutar contra os soldados, quando o Ben se aproxima, os soldados pegam suas armas e começam a atirar em Ben. Mas como o corpo do seu titã tinha uma armadura, Ben consegue refletir todas as balas e assim conseguindo chegar mais perto dos soldados e derrotando eles. Essa é a história, né, de como seria aí uma adaptação do Ben no universo de Attack on Titans. Bom, agora vamos falar aqui os poderes e características dos titãs. Primeiramente o titã, quatro braços. Características. 17 metros de altura, possui uma pele avermelhada, tem quatro braços bem fortes e com espinhos de ossos encravados nele. Poderes. Força sobre-humana, velocidade e disparo de espinhos de ossos. Titã Bista. Características. 6 metros de altura, quando deixar com suas quatro patas no chão e 12 metros de altura em pé. Possui pelos ruivos por todo o corpo, não tem olhos, tem um nariz com um faro apurado e possui garras afiadas. Poderes. Poderes. Velocidade, força e olfato apurado, além de suas garras afiadas. Titã mandíbula aquática, né, ou aquático. Características. 14 metros de altura, possui uma espécie de capacete feito de ossos, possui dentes e garras afiadas e sua mandíbula pode se esticar. Poderes. Força e respiração embaixo da água, agilidade aquática, garras afiadas e sua mandíbula é bem forte quando tem dentes bem afiados. Titã de diamante blindado, diamante. As suas características são 15 metros de altura e sua pele totalmente endurecida. Poderes. Pele endurecida super resistente, velocidade média, força sobre o humano e pode criar objetos e armas através de sua técnica de endurecimento. Titã mutante, ultra-T. Características. 13 metros de altura, braços longos e um único olho. Poderes. Velocidade média, força e seu corpo possui uma segunda camada de pele maleável que pode imitar objetos e armas tecnológicas. Titã cerebral, o massa cinzento. Características. 4 metros de altura, né, o menorzinho aí. Ele possui uma pele acinzentada e olhos semelhantes aos de um sapo. Poderes. Este Titã é o único Titã que pode falar. Ao se transformar nele, o Benjamin tem um aumento de QI impressionante. Este Titã não é rápido e nem tem muita força. Faz sentido, né, que é o massa cinzento. Titã velocista, o XLR8. Características. 14 metros de altura, possui uma espécie de capacete de ossos para proteger sua cabeça. Tem garras e espinhos de ossos em seus cotovelos. Poderes. Este Titã é o mais rápido de todos, por que será? Sua velocidade chega a 350 km por hora. Ele tem uma super força média e com a ajuda de suas garras consegue fazer um grande estrago nos inimigos. Titã infernal, o chama. Características. 20 metros de altura, não possui pele, vários ossos de seu corpo. Fica uma amostra. Poderes. Este Titã consegue controlar a temperatura de seu corpo até um nível infernal. Pode soltar vapores extremamente quentes de seu corpo, além de ter uma força sobre-humana e uma velocidade média. Titã demoníaco, o fantasmático. Características. Este Titã possui uma pele aposentada, com vários rasgos nela. Ele tem um único olho muito medonho, garras afiadas e embaixo da sua pele ele esconde vários tentáculos. Poderes. Este Titã tem um poder bem único. Ele consegue soltar um gás roxo em área que, quando a vítima entra em contato com ele, começa a ter mais medo do Titã. Além disso, este Titã tem o poder de permeação, ou seja, ele consegue atravessar as coisas sem nenhum problema. E, por último, ele tem suas garras que são bem afiadas. Caraca, bicho. Ele foi muito criativo na criação dos poderes do fantasmático. Na verdade, de todos. Mas, este Dite que é o fantasmático de possessão. Não, não tem possessão. É um gás que as pessoas ficam com medo dele porque é baseado no fantasmático. Ele é um fantasma e tudo mais. Mas, ele pode ficar intangível do mesmo jeito. É muito da hora, cara. Foi muito bom. O lagartilhado mandou muito bem. Mas, não acaba por aí, né, galera? Temos aí o Titã, que ele não é grande. Ele é grandão. O Titã imenso, né? O nosso querido Blau Gigante. Como características, ele tem 74 metros de altura, sendo o maior dos Titãs. Ele tem garras e espinhos pelo corpo. E, no meio de seu peito, não tem pele. Além disso, ele tem uma espécie de cristo no meio de sua cabeça. Poderes. Possui um grito sônico, capaz de ser ouvido por altas distâncias. É o Titã mais forte de todos. E, também, tem a habilidade de juntar todos os gases e tipos de energia em seu corpo, transformando eles em um único tipo de energia, ser expelida por sua boca. Que seria aí uma referência ao raio cósmico do gigante. Muito da hora mesmo, viu? Tá de parabéns, lagartilhado. Valeu pela criação desse roteiro. Ele ficou muito bem feito, muito criativo mesmo. Você tá de parabéns. E, pra quem não sabe, ele tá animando aí o Destiny Heroes, que vai ser a série fanfic do meu canal. Uma paródia de Ben 10, isso aqui, com elementos da minha e tudo mais, né? Então, vão apoiar ele ali, cara, que ele tá me ajudando demais. E, comenta aí qual Titã Alien você gostou mais. Valeu pelos 90 mil inscritos, né, galera? Eu ainda não agradeço em vídeo, mas tô agradecendo aqui rumo aos 100 mil, que eu tenho certeza que quando chegar nos 100 mil vai ter muita novidade aqui no canal. E, é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!